Vamos andando. Hoje é um dia tranquilo para a gente gravar, registrar esses materiais. Aqui outro stand, outro stand enorme aqui da AOC, Shell Gaming, Asus. Olha que legal, o pessoal aqui já testando equipamento, já curtindo as novidades. Hoje, no primeiro dia, mais a imprensa, como eu falei, e o pessoal que é envolvido com o empreendedor, com o empreendimento dos gamers. E muito legal, muitos youtubers estão visitando aqui a BGS, a Western Digital, também uma empresa grande aí. O pessoal aqui já circulando, muita gente vindo aqui, legal, na BGS. Vamos lá, o pessoal aqui, vamos andando, vamos andando, o pessoal circulando aqui. Vamos conhecendo os corredores da BGS. Twitch, mostre lá, Twitch, Twitch. Aqui também, um stand gigantesco aqui. Com certeza, os outros dias teremos muito público, porque essa é a maior feira da América Latina de games. Ninguém bate. O maior da América Latina é essa daqui. Então, você vai se divertir pra caramba, vendo a BGS aqui na TV Channel Network. Cobertura exclusiva pra você, olha lá. Olha o pessoal. Vem aqui, vamos andando por aqui. Vamos lá. Lá no fundo, mostra lá no fundo. Levanta a câmera aí, olha lá. Tem a BGS Sports. BGS Sports. Um espaço reservado aí. A parte do Esports. Vamos lá. Circulando aqui. Dá uma viradinha aqui. Vamos lá, o pessoal vendo a Intel lá no fundo. Grande empresa aí. Que haverá competições. Esse aqui é a parte de competições. Olha só, muitos acessórios. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal